Check Check Respect for the man Respect for the man Unas, Unas Shakur Ok Daqui a Unas Lord do Lord Sabes quem ele é Vim da margem sul Respect Para falar de Tupac Respect for the man Aquele bacana que se tornou O rei do rap Tens de ir ver All eyes on me Filme sobre Tupac Grande MC A sua história está cheia De idas e voltas De tantas voltas à vida Entre o alcoóol e drogas Afentou o dedo Ao governo Acusados atormentados Com violência e medo Focado nos estudos No shame, no fear Presentou na escola Peças de Shakespeare Começou a crescer Escrever, a aparecer Tupac, rap gone E começou a chover Morreu assassinado aos 25 Quatro tiros no semáforo Da grave As suas músicas são hoje memória Tupac Shakur entrou para a história Daqui a Unas Lord do Lord Sabes quem ele é Fim da margem sul Para falar do Tupac Expect for the man Aquele bacano que se tornou O rei do rap Tens de ir ver All eyes on me Filme sobre Tupac Grande MC Tens de ir ao cinema Não podes faltar Estreia 22 de junho E vai arrebentar Pau 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 Obrigado.